Salve galera, tô com o GoalasPullet, na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui, tá, no Bunker Alpha galera É, vou usar a mina aqui, tá, é, mostrar pra vocês Mano, muito bom essa mina, tá galera Se vocês não tem ainda, é, eu aconselho aí vocês a fazer bastante bunker bravo, tá galera Tem vários macetes aí no canal, tá, deixa eu trazer esses zumbis aqui E vamos, vamos fazer um bugzinho aqui, tá, na parede Pra gente matar eles com a mina, tá galera É, eu, eu, eu acho que eu já, meu bunker já vai reiniciar de novo, tá, o bunker bravo E eu vou lá fazer ele de novo, tá, vou aproveitar que o bug ainda não retiraram, tá galera É, vamos ver aqui, vou colocar a mina pra cá Vou colocar ela aqui, ó Aí, retira do bolso, tá galera Olha, eles vão paralisar Você atira Eles vão voltar ao normal Deixa eu ver se eles vão, se vai explodir ali Explodiu, show de bola, hein galera, ó Eliminou todos, deixa eu trocar essa habilidade aqui Colocar essa aqui Aqui, ó Essa aqui é show de bola, tá Mano, da hora, tá galera, esse bug aqui, mano Ó, minha mina, deixa eu colocar ela já pra cá Vamos lá chamar os outros zumbis Vou fazer o seguinte procedimento, ó Vou chamar esses dois, esses dois aqui Esse aqui Eu devia estar com a habilidade aí já Já no gatilho, tá Mas, não Não tem problema, né Vamos ver se vai dar certo Opa, tá quase me pega Vamos ver se dá certo aqui Beleza Show É isso mesmo, então Deixa eu ver um pouquinho mais pra cá Vou colocar É, a mina aqui Vamos ver se vai funcionar também Que nem nos zumbis pequenos Paralisou, galera Aí você atira Eles voltam A coisa é que circula e volta ali Vamos ver se Ó lá, um explodiu, tá Opa, pera Vamos Colou aqui Beleza Vamos fazer de novo, tá galera Deixa eu tentar colocar essa mina aqui Se não funcionar Eles estão muito coladinho Vamos colocar a mina aqui Tirar, tá Mas vai dar um certo bug Deixa eu ir correndo lá pra outra parede Não explodiu, tá galera Então Ah, ele vai bater Tá, não tem problema Agora eles explodem Show de bola, tá galera Então é isso Vamos ver o que ele Nossa, tá droppando um cartão Vermelho, mano Gostei, hein Gostei, hein Falta alguns cartões Vermelho Opa Alguns cartões vermelhos E Peraí Deixa eu ter um zumbi aqui Esse aqui eu vou matar Na Esse mesmo Vou ficar sem habilidade Vamos fazer o seguinte, galera Ó Vou chamar a atenção Desses aqui Sai correndo Chamar a atenção Desses aqui Vem você também E aqui E vamos embora Tá cacetado, hein Mano Era pra gente ter colado ali Mas não tem problema Ah, não bate não Bate não Bate não Bate não, moleque Eita Josh, hein Vai, 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 vai Se escondeu aqui Opa Peraí Deixa eu dar a volta aqui Caramba Apareceu o negócio Aí Agora show de bola Tá Vamos tentar aqui agora De novo Deixa eu encher o sangue, né Porque senão Pelo amor de Deus Vai vocês tem que morrer já Vai Beleza, galera Olha lá Agora explodiu, tá Só sobrou um Tá Vamos eliminar ali na bala mesmo Peraí Vamos lá Agora acho que eu vou chamar já o frenético Deixa eu chamar já o frenético ali Vou arrastar ele pra cá Deixa eu colocar uma mina aqui Deixa eu ver se sai com o silenciador Não, não, não Tá Vamos só um pouquinho pra frente Colocar ela aqui Tomara que eu não vá pra frente, viu Não Beleza Já explodiu esses dois Que eu sou o frenético Deixa eu colocar uma mina já aqui Peraí Deixa eu colocar aqui Acho que ele vai vir por aqui no canto Beleza Já tá vindo Tomara que ele acerte ali A mina Olha lá De certinho Mano, a velocidade Estouro Tirou os 400 Mano de vida Deixa eu colocar uma mina aqui agora Tá Vai paralisar Deixa eu encher Meu sangue Peraí que eu tenho que Aí, beleza Desbugou Vem pra frente Show 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 De bando Da hora Galera Da hora Vamos chamar esses aqui agora Tá Deixa eu ver um pouquinho pra frente E Será que acerto? Beleza Já Da hora galera Da hora Da hora Vem cá Vem cá o frenético Zoado Aqui Eu aqui Mano, por que ele tá dando a volta? Não dá a volta não Aí Isso Vamos colocar a granada aqui A mina no caso aqui Paralisa Beleza Beleza Atira Agora vem cá Atrás de mim Vem cá Atrás de mim Aqui Ah Moleque Pega Vamos tocar lá Mais um aqui Dessa vez Eu vou vir mais pra cá Tá Beleza Galera Show de bola Paralisou Agora vem atrás de mim Vem atrás de mim Aqui Ah 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 Só não Tá Cacetado Faz bilhete Mano, eu não vou nem abrir Esse negócio aqui Tá galera Depois eu abro Vamos Vamos aí Aqui Se a bolsa desse pra matar O Big One aqui Tá Mas acho Opa Mas acho que ele não chega Até aqui Tá galera Deixa eu ver E também não tem como a gente ir até ele Né Então Olha lá Ele só vem até aqui Deixa eu colocar a mina já aqui Prepara a mina Colocar esse kit médico Seguinte Não vou eliminar aquela torreta ali não Será que dá pra ir mais? Mais um pouquinho aqui Acho que tá bom Beleza Vamos lá Ai caramba É muito engraçado Muito engraçado Muito bom Muito bom Vamos lá De novo Colocar aqui agora Ó Não viu a gente Beleza Vem cá Os dois rápido Mano Beleza Beleza Deixa eu já eliminar esses aqui Mano Aqui tem que tomar cuidado Viu Vamos lá Colocar a mina aqui Tá E corre Já eliminou os dois Deixa eu abrir já essa portinha aqui Caso eu precise Correr Tá Vamos agora nesses dois aqui Beleza Beleza Eu vou colocar a mina aqui Tá galera Vamos abrir bem rápido Muito da hora Tá galera Nossa Mano Isso tudo Deixa eu ver o que tem aqui Não Depois a gente ver Tá galera Deixa eu matar todos os zumbis logo Ali Deixa eu abrir essa portinha aqui Já vou chamar esse frenético aqui Tá E colocar aqui uma na porta Venha Aí Isso mesmo Certinho Vou colocar aqui agora Vai bugar Pera aí Aí Atira Agora vem até mim Já era Tá galera Eliminado Deixa eu chamar esses outros Esse daqui Pera aí Vou colocar Certo Acho que aqui tá bom Venha Pull deal Game over Pera aí Agora vou tentar colocar Será que eles vão me ver? Aqui Beleza Acho que só vai explodir Um só Caramba Mano Não sei se vai Tá Vai explodir um Já como eu esperava isso Vamos ver se eles vão vir aqui Beleza galera Ele tá vindo frenético Deixa eu colocar logo Essa mina Deixa o frenético vir Acho que vai explodir Quando ele vir Beleza Beleza Isso mesmo Poxa caramba Tapou um Cadê? Vou colocar Essa Esse aqui Paralhesou? Agora vem de mim Isso Game over Show de bola Vamos correndo 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 Esse aqui é o mesmo esquema Tá galera Vou colocar aqui Ai caramba Não posso chegar tão perto dele não Beleza Beleza Mano Ele dá uma Uma acelera Deixa eu vir logo pra cá Coloca a mina aqui Já tá vindo Pode Vem aqui Vem vem Ah não Ele já apareceu Vem 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 Game over De novo Tá Vamos lá No outro Facinho Tá galera Assim com a mina Mano É de boa Tá Aí Beleza Camina aqui Beleza Vem Isso Mudiu Aqui pro cantinho Cadê? Deixa eu colocar já Uma Uma mina aqui Opa Aqui Certo Ele já tá vindo como? Acelerado Tá Vem aqui Um pouquinho mais Clodiu Já era Tá Vamos eliminar esses dois aqui Pera aí Deixa eu colocar aqui a mina Vou tentar chegar Tá Acho que aqui o tiro Chega Beleza Deixa eu explodir os dois Tá Aqui eu acho que deu certo Só que eu vou colocar a mina Mais pra cá Só que eu vou colocar a mina mais pra cá Beleza Bugou Agora vem aqui Atrás Isso Agora só vai faltar um frenético Vamos lá atrás dele Pera aí Ah pegou ainda Que droga Acho que só vai faltar esse Né Pera aí Beleza Tá Vou colocar aqui Ai caramba Sumiu Que droga Vou colocar aqui de novo Vou colocar uma aqui E a outra um pouquinho Mais aqui Vixe caramba Explodiu Vixe Ele vai vir correndo Vamos Vamos Aqui eu acho que já dá Pera aí Beleza Só esperar ele aqui agora Tá galera Show de bola Tá galera Então Foi esse E tal Passamos Mano Levamos O andar do bunker Inteiro Tá galera Com uma M16 Só pra chamar a atenção Dos zumbis Tá Então Mano Vou ver se eu faço isso No terceiro e no quarto andar Tá galera Se você assistiu até aqui Deixe aí o seu comentário Sobre o que você achou Tá Se inscreva no canal Pra gente atingir Mais inscritos E deixe a sua avaliação No vídeo Comenta aí o que você achou E eu espero você No próximo vídeo Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto